Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Aki, galera, bem vindos a Plutocrase, aqui no canal do The Machine, mais compras de vocês comigo, galera It's time, it's time, it's time de tirar o dinheiro do Justin, tá? Inclusive eu quero ver se ele já gastou todo o dinheiro dele, de fato ele já gastou, tá? Então ele vai ficar estagnado nisso até o próximo turno Ah, pera, o que? Você quer vender? Quer vender o que? Dar loonium? Eu deveria pagar mais caro por isso aqui? Só pra fazer você me vender as ações Não, só tem da loonium, não, 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 não me interessa Você tinha de outro lugar, ok Aqui na Globhead, galera Eu precisava muito dessas ações aqui, mas eu acho que isso não vai rolar Ele muito não gosta de mim Ele muito não gosta de mim Poderia tentar usar outro agente Mas eu acho que não vai adiantar Você só diminui a influência pra que eu consiga Negociar com esse cara Então, o único jeito que eu vejo aqui De conseguir acima De 50% do controle nessa empresa É de fato É de fato Comprando do Justin O problema é que ele quer 400% acima do valor 400% acima do valor Não me deixa chegar No 50% Então, é, não Sorry, não vai rolar Não vai rolar Sendo assim Eu prefiro comprar da Polistar O problema é que as ações da Polistar São extremamente variadas É Extremamente valiosas, né Então, ainda tem isso Ele é meu Puppet Eu dei Blackmail nele Eu poderia Utilizar você, talvez Acho que não vai fazer diferença Vamos utilizar, galera Eu realmente acho que não faz diferença Porque ele já não usa Skill Diplomática comigo É só uma coisa do jogo mesmo Ele O que que é isso? Na Polistar World Sério Acabei de What the fuck Paga uns líderes lá, vai Perfeito Ok Funcionou Só que eu acho que não vai adiantar nada Sinceramente, acho que não vai adiantar nada Vamos negociar com ele 400% Ele me venderia 2% por 8 milhões Meio que não vale a pena Tá vendo, galera? Comprar ações do oponente Meio que não vale a pena E eu acho que eu não vou ficar batendo cabeça com ele aqui, não Isso que vai aumentar meu lucro em 165 mil apenas por turno Não vale a pena não, galera Deixa pra lá Deixa pra lá Definitivamente não vale a pena Deixei ele controlar essa parte aí da Polistar Eu vou sempre tentar controlar o máximo possível aqui Das empresas que ele tá investindo Se não me engano Ele já tem meio que 100% do controle aqui da UUP Então deixa o UUP pra lá Deixa o UUP lucrando aí E na OV ele começou a investir Ele tem 15% aqui, tá? Sinceramente, galera Nova York não me interessa mais, tá? Nova York já deu o que tinha que dar Nós vamos parar por aqui O que eu vou fazer aqui É aumentar a nossa empresa Eu tenho 40 milhões aqui pra aumentar ela Tá? Vamos fazer isso Não me interessa a opinião dele, né? Vamos aumentar Eu vou meio que trazer ela pra... Sei lá Posso colocar mil empregados? Uau! Uau! Meio que gostei da ideia Vamos pra mil empregados E ainda ficar com 7 milhões de reserva Uau! A empresa aumentou de tamanho Uau! Foi pra 93 milhões de market cap Vamos ver se isso faz sentido O que a gente fez aqui, né, galera? Porque não adianta Igual eu já falei Não adianta muito você aumentar A quantidade de empregados Se você não tá aumentando o seu lucro Vamos ver aqui É, de fato tá surtindo efeito De fato tá surtindo efeito É, a gente pode colocar tudo Vamos pra isso aqui de workers O market cap dela foi... 160 milhões, tá? 160 milhões Que o market cap da Polestar World Foi, tá? Só isso, galera Vamos dar a Kenix aqui também Eu tô pensando seriamente A Kenix por enquanto É o que mais dá lucro aqui, né? Existe essa outra empresa A Prospero aqui Que tá dando profit Mas ela tá decaindo Tem a Cepris Cons aqui Que tá em 13% Vamos olhar outro lugar Nós teríamos uma boa empresa Pra investir A Kenix talvez 15% só em profit Vamos ver se tem algum outro lugar Que tava dando um pouquinho mais Essa aqui de 88 milhões A ASIO Ela tá dando 19 E eu me lembro que eu já tinha olhado ela E ela tinha me chamado a atenção, né? Eu acho que a ASIO aqui Vale bastante a pena Tentar comprar ela, tá? A ASIO é uma das empresas Que vai lucrar muito dinheiro Fácil até E aqui nós temos essa aqui Lucrando 19% E a Transit Inc Deixa eu ver se o pessoal aqui Negocia por preços decentes Um dos... É, não Os maiores shareholders aqui Eles são os 5 estrenas econômicas Não são os melhores Pra se comprar coisas, não Deixa eu só comparar com a ASIO, então Os maiores shareholders aqui Esse cara Ok Preço decente E o resto tá todo diluído, né? Perfeito O resto tá meio que diluído Aqui Essa Transit aqui Tá me chamando a atenção, galera Essa Transit aqui Tá me chamando a atenção Tô quase vindo pro Texas de novo Pode ser um erro gigantesco Mas ela tá me chamando a atenção E aqui Aqui definitivamente é um péssimo lugar Pra Pra se investir Deixa eu só olhar no No Texas, se não me engano Nós estamos comprando a Zenit, né? Estamos comprando a Zenit Vou ser 100% agora Da empresa A Zenit vale 25 milhões Alguma coisa assim Ok Eu acho que eu vou vir pra cá E eu vou tentar comprar essa Transit Ela já é uma empresa grande Tem muitos trabalhadores E Ela tem um market cap até pequeno Em relação ao Cajurado de trabalhadores que ela tem Mas o profit que ela tá Tendo É de 19% Essas 19% me chamam a atenção A ASIO também, né? 19% I don't know, galera I don't know Não sei A ASIO tem um monte de gente aqui Que negociaria barato Mas o market cap da ASIO É bem maior Nós vamos pra cá Eu vou comprar a Transit 325 milhões só Acho que vale mais a pena Candidate de 46, né? Também é um ótimo lugar Pra sustentar alguma coisa Já que ela é uma empresa Deixa eu até ver aqui Share price Market share Profit Profit dela deu uma Decaída grande aqui, né? Provavelmente alguma coisa aconteceu E tem um Deixa eu ver A maior parte dos sharing holders Aqui Eu sei que tem 10% É ok pra negociar Esses caras tem 9% São ok-ish Aqui tá bem diluído as coisas, né? Maior stack size É seu Você vai comprar um cavalo Então vai ser bem difícil E meu oponente E meu oponente Obviamente tá investindo Aqui também Na Candidate Eu não sei Galera Sinceramente Eu não sei onde investir Agora Eu acho que a transit É a que vale mais a pena É, quer saber? Vamos lá, galera Vamos seguir meu feeling Vou mudar pra cá Vamos comprar a transit E a Kenix aqui Eu vou aumentar ela também Quanto de reserva você tem? Ah não, eu já aumentei Eu aumentei você, né? Você tá tendo um lucro aqui De 6.84 Olha isso, galera Olha isso Uau Vou diminuir aqui um pouquinho Pra você manter mais dinheiro E a gente poder evoluir você mais rápido Em relação com as pessoas Tá subindo Você trabalha no work rate e experiência Strike risk, etc A gente tem que trabalhar Nisso aí mesmo Você tá tentando melhor A produtividade O preço de venda Já Ainda está ok Ainda está ok Perfeito Perfeito, galera Vamos lá Vamos mudar pra cá Não adiantou nada Transformar o cara em puppet Essa foi a verdade Tem um quadro pra gente participar Ele vale até 4.86 milhões Vamos participar Que nós temos grana Pra comprar isso agora Comprar um quadro de 3 milhões Nós vamos lucrar muito dinheiro ainda Sei lá Até 4 milhões Nós estamos lucrando 800 milhões Então vale a pena Perfeito Compramos de 3.63 milhões Lucramos 1 milhão Muita grana, galera Que é isso Globohead O que você está falando O que você está falando? Justar os dividendos De 80% para 50% Eu vou contra Não aceito Você foi a favor? O outro cara foi contra também É isso Não quero que a Globohead Cresça tanto E o patrimônio do meu oponente Também cresça junto O que você quer? Comprar da Kenix Não, sorry Não, não vai rolar Definitivamente não A Kenix é minha Perfeito Cheguei Uma das coisas Uma das coisas que eu quero ver aqui Right away Right away É Nosso patrimônio líquido está em 178 milhões Vamos ver o do nosso oponente 115 3 milhões por turno Nós estamos fazendo 19 Galera Galera O negócio agora é comprar empresas que estão lucrando Tipo essa Deixa eu ver o manager dela 5,5 Uau Um ótimo manager Um ótimo manager Vamos tentar comprar o máximo possível Vamos começar Esse cara aqui é a parte que nós vamos comprar mais Parte do estoque talvez Tem 29% Tem 22% Esses caras gostam de mim O que é interessante já Eu só quero comprar um quadro Vamos ver Se eu comprar esse quadro aqui Te vendo Por isso aqui Thank you Toma, é seu Vou levar Legal Então esse cara aqui Ele já gosta mais ainda de mim Eu estou pensando seriamente Vamos economizar grana Vamos tentar economizar o máximo de grana possível Esse cara aqui Como ele tem 16% E ele gosta de mim Eu deveria usar um agente nele Para tirar essa parte diplomática dele E ficar mais fácil negociar Eu meio que Mas é que você gosta de mim Vamos usar um agente nesse cara aqui Esse cara aqui não gosta tanto de mim Então acho que faz mais sentido Eu não quero vender armas nem nada para você Talvez Talvez vale a pena I don't know Vamos vender Porque mesmo que eu venda pelo máximo de preço e lucro um pouquinho Eu ainda vou ganhar 20% 10% Vamos perder 96 mil aqui só Mas eu acho que a gente economiza mais É, vamos fazer isso Toma essa espada de presente, meu querido É sua Pode levar para casa Você quer vender Também quero comprar Vai dar certinho Olha a quantidade de fase de negociação que a gente ganhou com ele 8 e 11 é um número legal Negociou Perfeito 19 e 2% a mais é interessante Vamos fingir que é isso aqui Mas eu quero o preço Certo Vamos para o próximo round 13 e 9 é mais interessante ainda Esse cara vai vender para a gente Esse cara vai vender para a gente Eu economizei muito mais dinheiro do que Do que eu gastei com ele Vamos com isso aqui Vamos com isso aqui Perfeito 30% de 30% ou 22 Vamos com 22 Será? Vai ser muito azar Ok, deu certo Agora eu preciso começar A voltar A vontade dele de vender Galera, acho que eu vou comprar por isso Comprei por 42% mais barato Vale muito a pena 1.45 milhões Eu já tenho lá uma influência gigantesca Eu já tenho uma influência gigantesca Eu já tenho 10% de Stack Size Vale muito a pena Esse cara aqui quer comprar Uma antiguidade Todo o resto aqui é terrível de preço Todo o resto é terrível de preço Vamos negociar com você O Gabriel Young Vamos tentar Vamos comprar tudo Vou deixar ele com um pouquinho aqui Deixar ele com um pouquinho De ações Quem sabe ele faça preço Pra gente Tá difícil Tá difícil 20% de desconto Me parece interessante Gabriel Young 21% Vamos com isso aqui Interessante Interessante Dá uma boa negociação Por enquanto 24% Acho que dá pra arriscar Um pouquinho mais 13% de desconto a mais 13% de desconto a mais Vendeu hein 24% 13% 37% de desconto 24% Comprei Com sucesso Deixei ele só com um pouquinho lá Pra ficar mais fácil negociar com ele Vamos com você Você gosta bastante da gente Eu tenho 5.59 milhões Isso dá quase todas as suas ações Maybe Começa 1.53% A mais Interessante Com 18% E 11% De chance Interessante Só que eu realizei a ambição deles Então galera Ir atrás das ambições É o que há nesse jogo Você vai atrás das ambições A chance do cara negociar com você É muito maior A chance de você conseguir um preço Decente É muito maior Acho que Com essa opção aqui Ok Vamos continuar negociando 13 e 1 É interessante 100% de sucesso Rating Se a gente consegue mais desconto Aqui 18% tá pouco 20% de desconto Uau Eu vou negociar de novo Vou negociar de novo Pro outro round Mais 19% de desconto Ainda bem que eu negociei Com 100% de win rate 100% de sucesso 47% Desconto É disso que nós estamos falando É assim que se compra empresas É assim que se compra empresas Eu já tenho 43% De controle dessa empresa aqui Eu vou negociar agora Você quer comprar uma casa Isso aí não vai rolar Vou tentar negociar com você Você tem 16% Vale 4 milhões Seu stack Vamos ver aqui O que você tem como ambição Comprar antiguidades Comprar antiguidades Basicamente Essa antiguidade aqui É bem baratinha Se eu te entregar ela inteira Eu ganho 50 de lealdade Toma É sua Pode levar Pode levar Meu querido Você é meu amigo ainda Uau Você pode me emprestar dinheiro Super interessante isso Eu quero Comprar o máximo de ações possível Pelo menor preço possível A gente consegue fazer isso Será? Consegue né? Você é meu amigo É tranquilo Ok? 15% Dá pra fazer mais barato Não dá? Acho que dá Acho que dá pra fazer bem mais barato Eu deveria ter ido com a primeira opção Primeira opção Era a melhor opção Olha a quantidade de fases Que eu consigo com esse cara Vou comprar com 70% de desconto Com esse cara Vocês vão ver Essa opção aqui Me leva pra 100% É, vamos com essa aqui Que me leva pra 100% Depois vamos começar A pedir desconto 17% de desconto Me parece bem interessante Você me daria mais desconto Tem essa opção aqui 15% de desconto Se ele recusar Seria muito azar Mais 16% de desconto Galera É assim que se aumenta O patrimônio Entendeu? Mais 10% de desconto Tem 1% de chance De falhar Seria muito azar Mais 15% de desconto E é isso Vamos pra O último round de negociata Poderia vir aqui, né? E arriscar 71% de desconto Cara, 71% de desconto É muita coisa Não, não vamos ser grid, né? Vamos ser grid Vamos por aqui 6% Por causa de 5% de desconto Sei lá Não vale a pena Ok Compramos Extremamente mais baratas As ações desse cara Ok Já controlo a empresa Eu tenho grande parte dela aqui Vou continuar Negociando Você quer comprar também Uma antiguidade Esses caras estão fora Eu vou tentar comprar O resto deles Simplesmente porque É o que vale a pena Tem um cara vendendo armas aqui Ok Vamos participar desse leilão Tentar comprar essa arma ali Pensar que a gente faz uma grana Uau Achei que nós iríamos comprar por R$400 O pessoal está de sacanagem Compramos R$547 Tem alguém aqui Da Transit Que quer comprar armas Acho que não Ok Preciso fazer grana, né? Vamos vender essa arma aí Para alguém Nem aqui Violet Não Zenith Zenith já foi uma das maiores Bom, quando eu estava no controle Era uma das maiores empresas daqui Ainda é uma empresa que vale a pena comprar Aqui também não Pedis Nope Eu pulei uma, né? Você Ambição Quer comprar isso aqui? Vou lucrar aqui um pouquinho E é isso Ganhei mais um agente Maravilhoso Perfeito Vamos voltar aqui para Transit, galera Vamos voltar para Transit Você Será que você me vende Restante das suas ações? Vamos para negociar 12 e 2 É bem interessante Negociou Está ok 18 pagando 1% mais caro Está ok Tentar levar ele para 100% aqui E depois nós vamos Ganhando descontos, galera 26% Isso vai para 100% De chance E agora a gente vai brigar Por descontos aqui Perfeito Vamos continuar negociando Você não está muito legal Para negócios, né? Você não está muito legal Para negócios, não Uau Por muito pouco Ele não recusou Vamos aqui Galera Esse cara vai recusar Minhas propostas Ok Vamos aqui Aumenta O feio Um rating É de 1% só Não é possível, né, galera? 8 e 17 Perfeito Agora a coisa está começando a engrenar Não vou conseguir O 70% mais desconto Mas a gente vai conseguir Um bom desconto Perfeito Perfeito 39 Daria para ser essa Acho que está ok Acho que dá para ir para o último round Em dia de negociação Perfeito Mais 12% de desconto Compramos pela metade Do preço de novo Assim que se faz lucro, galera Assim que se faz lucro Ok Isso significa que nós já estamos Com 59% de controle E temos mais grana Mais 1.62 milhões Para investir Isso dá quase que Todas esses 8% de ações aqui E ainda tem bastante gente Para a gente negociar Galera Eu vou encerrar esse episódio aqui Tá E eu sinceramente acho que Talvez o próximo episódio Seja o último Por quê? Porque basicamente Eu já mostrei tudo Que você tinha que mostrar No jogo, né? Eu esqueci de controlar você aqui, né? O risco de acidente Está tranquilo O preço de venda Está tranquilo A produtividade Poderia ser um pouquinho melhor A mulher trabalha muito rápido Ela simplesmente Trabalha rápido demais Até Estão melhorando O preço dos Empréstimos A gente tem empréstimo aqui É Essa empresa tem empréstimos Ela pode pagar Estes empréstimos Reserva de 3 milhões Bem interessante A situação dessa empresa Bem interessante O material Não tem Custo de logística Obviamente não tem Mas ela está trabalhando No custo de logística O relacionamento das pessoas Está ótimo Experiência Produtos de reais Está maravilhoso Maravilhoso Vai para cá Você está trabalhando aqui No strike risk Mas não tem strike risk Pode subir E Basicamente Você está trabalhando aqui Na produtividade Também pode sair daqui Uau, galera Essa empresa aqui Está No máximo Do máximo Do máximo Lone ranking Lone material Lone material Estou realmente impressionado Não tem nem por que Eu não colocar mais pessoas aqui Não tem nem por que Eu poderia abaixar O rating de dividendos aqui Na verdade nós vamos fazer isso Agora Para que essa empresa aqui Comece a ter reserva maior E a gente consiga expandir ela Mais facilmente Mais para frente Galera Vou encerrar Talvez o próximo episódio Seja o último mesmo Eu acho que essa empresa aqui Ela vai crescer E nós precisamos comprar O restante dessas ações Mais rápido possível Meu nome é o Aka Mais do que um prazer De vocês comigo Aquele abraço Até o próximo episódio Tchau, tchau